Caraca, esse tênis é novo, eu não tinha visto ainda não. Agora, segura essa cola away aqui. Que linda, adorei. Que é uma linha da Jordan, meio que de streetwear, né? Achei iradíssimo isso aqui. Cara, não sei como é que essas blogueiras conseguem usar essa luzinha. Eu já tô ficando doido já, com uma dor de cabeça de ficar olhando pra esse bagulho. Antes de qualquer coisa, vamos fazer aqui o sorteio da camisa marrom lá de 30k. Então, já tá fechada as entradas, eu vou fazer o sorteio aqui. Eu botei um site aí, um site aí, um sorteio grande. O nome do site, aqui ó. Tá aqui, sorteio grande, realizar sorteio, beleza. Ó, já recomendo pra vocês nunca usarem essas coisas de turbinar seu Instagram. Porque não vai turbinar seu Instagram, vai estragar seu Instagram. Estragar seu Instagram. Eu tô cansado. Vou aqui, realizar sorteio, vamos ver quem ganhou, não é perdido em L aí não. É Ju... Ne... Olha só, manchei de tinta no dia que eu vou fazer customar. Ok, esse sou eu, esse aqui é Junivão. Vamos lá, verificando Junivão. Beleza, tá aqui meu Instagram. Mano, vocês são doentes, velho. Dezessete mil quatrocentos e dez comentários. Vocês são doidos. Mas tudo bem. Doido, eu também sou. E mano, a internet aqui no quarto não é muito boa. Então, você pode ver aqui que falta uma hora e quatro minutos pra baixar os comentários aqui. Que beleza. Daqui a pouco vocês vão descobrir quem ganhou o sorteio. Mas enquanto baixa, eu vou explicar um pouco pra vocês o que vai rolar nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui vai ser um vlog na Nike. Uma Nike bem diferente. Uma Nike mais especial, assim, que tem ali no The Grove. Aqui em Los Angeles. Nossa, agora tá indo rapidão, olha lá. Voando. Bundinha, bundinha, bundinha. Ah, 23 minutos. É. Vai ser esse vlog, esse vlog que foi gravado no dia. No dia não, mas na semana que antecedeu o último vídeo que foi a customização do tênis do Travis Scott. Então vocês vão ver que eu ainda tô com aquele tênis só que branco no pé. E ainda tô mencionando algumas coisas da customização. Esse trecho do vlog foi feito pra ir no vídeo do Travis. Do custom. Mas não rolou porque ia ficar muito longo, muito mais longo do que os 30 minutos planejados. E como é um lojão e não dá pra perder, mano. Porque, tipo assim, tá muito brabo. Aquilo ali já é um vlog brabo sozinho. Eu vou botar hoje aqui esse vídeo pra vocês assistirem. Porque realmente as roupas da Nike que chegam naquela loja é coisa que não chega. Principalmente as femininas. Coisa que não chega em loja nenhuma. Principalmente as femininas, não tinha uma peça de homens, eu acho, em loja. Que era brabo. Ah, as da Jordan, tá sem isso. Ah, as da Jordan. 23 engineers, é. Então assiste aí, tem umas roupas da Jordan que eu tô até hoje querendo comprar. Obrigada. Muito brabo, cara. Então os 17 mil comentários estão aqui carregados. Vamos lá, sortear número, hein? Boa sorte a todos. Vamos lá. 4, 3, 2, 1. Desculpa, minha internet é um pouco devagar. Lusca, parabéns, Lucas. Comentário bundinha. Mas tu é cagão, hein? Entre 17 mil, tu foi o comentário 6.852 e ganhou. Parabéns, Lusca. Vamos lá. 4.200. Seguidores, vou botar aqui, ó. LL. UU. Aí, Lusca segue a Senhora Perdidos. Show de bola. Vamos ver se o Lusca segue eu. Isso aqui é só pra seguir o protocolo. Eu acredito que o Lusca siga eu. Espero, né? Eu espero. Aí, o Lusca aí, ó, segue nós também. Então, mano, já entra em contato aí no DM, que você só precisa mandar aí o print do que você compartilhou com um amigo. E a camisa é sua. Entra em contato aí pra gente pegar suas informações e parabéns. Parabéns, Lusca. Lusca. Cadê o Luscão, filho? Aí, Luscão. Tem até peça de confeite. Aí, nessa semana, teremos um novo sorteio. É a gincana do perdido. E estaremos sorteando um tênis Nike Blazer que tem aqui embaixo, que não cabe em mim. Nunca foi utilizado, porque não cabe. Eu não sei o que eu comprei. Então... O que você achou que caberia no seu pé de quase 10, um 8,5? É, só que um tamanho. Mágica, né? Mas agora chega de falar. Parabéns aí ao Luscas. Então, deixa eu só me conectar com o Lucão do passado, que está lá atrás, me esperando. É contigo, Lucão! É isso aí, Lucão. Tô aqui na Nike. Já chegamos aqui. Em dois segundos a gente chega. É o poder da edição. Vamos lá na Nike ver se tem o tênis branco. Mas, mesmo se não tiver, a gente vai entrar lá e mostrar tudo que tem lá dentro pra vocês. A gente tem um tempo que não vem nessa Nike aqui ainda. Então, vamos ver, mano. Vamos ver como é que vai estar lá. Mas a gente acha, parceiro. Eu falei naquele dia nos stories que eu tava precisando de um perfume novo que tava acabando. Mano, eu descobri essa loja aqui, não conhecia não. É tipo uma loja de perfume, só que um bagulho mais especializado. Então, significa o quê? Exótico. Quase ninguém tem. É assim que eu gosto. Eu gosto de ter um cheiro... Como posso dizer? Exótico. Único. Aquela filhinha de lei agora que não pode faltar, né? Não, cara. Tem que ter. Caraca, esse tênis é a nova. Eu não tinha visto ainda, não. Olha essa bundinha. Bundinha quadrada. Ou eu tinha visto, não lembro. Não lembro. Uma parada da hora dessa Nike, ela é como se fosse uma Nike mais especial, né? Uma Nike mais de... De itens mais especiais que não chegam em outro. Diferenciada. Aquela roupinha diferenciada que é pra tu apalar. Tem umas calças diferentes, assim, de bagulho. Olha essa polo. Irada com a Nikezinha ali. Incrível, incrível. Maneiro. É bonito, hein? É bonito. Não conheço o modelo. É... Air Max 2090. É isso, eu não conhecia, não, mano. Isso é o Air Max 270 com 90, tudo misturado. Ah, esse aqui é muito lindo. Tênis de lixo. Isso é uma outra Callaway. Eu gostei mais da outra que a gente viu. Laranja, não foi? É. Eu acho que era toda cinza com os detalhes de laranja. Achei iradíssimo isso aqui. Parece até de bala de iogurte. Linda, linda, irmão. Sete bela. E tem a versão aqui, ó, florescente da Air Max 90. E tem a verde. Além dessa colorida aqui também. E azul. E a boa amarela, eu acho. E o amarelo dá uma cagada, mas o azul também é maneiro. As partes falam de força aqui, ó. Bonitinho esse. Bem diferente da Callaway. 110. Aqui, aqui. Aquele que a gente mostrou esses dias. Ah, esse deve ser assim. Uma das melhores bundas de 2020, olha só. É, surreal de linda. Aquela Miss Bumbum? Então Miss Tênis Bumbum, sei lá. Vamos fazer boa. Vamos aqui. Miss Bumbum, né? Vamos fazer um campeonato tipo Miss Bumbum. Vamos. Eu não sei. Eu não sei. Foi sem querer, a ideia é mais fama. Legalzinha esse Presta. Presta o React, né? Sim, tem. Bonitinho, tipo de céu. Esse aqui também eu nunca tinha visto, não. A gente tá por fora. Olha essa bundinha, viu? Que bundão. Agora, segura essa Callaway aqui. Vem ver. Caraca. Qual o nome disso? Nike React Vision. 140, cara. Linda. Mas até agora, nem sinal de achar um outro desse branco aqui. Legal que aqui tem umas paradas específicas de Los Angeles, assim. Tem uma seção toda... Nossa, isso é irado essa vermelha. Meio que específica de LA, tá ligado? Não chega a ser transparente não, mas é meio translúcido a Whopper. Tem um buraquinho aqui. Muito louco. Isso é diferente. Aqui tem uns KD, ó. Kevin Durant. Isso aqui é a parte de basquete, mano. Eu desconheço. Eu não conheço tanto, mas eu vou pegar os modelos aqui que me chamam mais a atenção. Esse é iradíssimo. PG-4. Iradíssimo esse. 110. Aí tem esse aqui também. Eu achei interessante a Callaway. Ele é um freak. Olha esse, cara. É peludinho. Esse aqui é sem depilação. Olha isso. Incrivelmente. Irado. Essa Callaway está incrível. Uhum. Não está em um lado, sei lá. Tem aqui um no Paris Saint-Germain. Olha aqui, de Pitaya. Jordan de Pitaya. Oh my God, Jordan de Pitaya. Que lindo, adorei. Que lindo? Adorei o salado rosa. Eu usaria fácil. Está lindo. É, tem uns Jordan diferentes aqui, mas o que mais chamou a atenção foi realmente a bala de iogurte. O canetinha também. É a canetinha bem legal. Mano, essa bermudinha aqui está animal, velho. 23 engineers aí, olha. Nossa, legal. É tipo de prime... Desculpa. De fly in it. Errei a... Nossa, a camisa é muito boa. Muito boa a camisa. Pega só. Aqui é uma linha da Jordan meio que de streetwear, né? Caraca. Meio que de lifestyle, assim, não é de performance e tal. Aí tem aqui o shortinho. Deixa eu ver quanto é que é o short. Está sem preço. Está sem preço, está de graça. Nossa, animal. Parece um pouco a proposta daquela parada do Trevis que saiu. Do Trevis, é. Nossa, olha a grossura disso, cara. Muito bom. Irada a linha streetwear da Jordan. Isso aqui tinha que ser um vídeo dedicado só para essa linha. Olha essa. Olha essa, Jordan, cara. Animal, mano. Maravilhoso. Parece irão. Irada. Você vê que a gente, tipo, vem aqui e se surpreende com uma porrada de coisa, porque a gente não vem nessa Nike. É coisa que não tem em outro lugar. Não tem outra Nike. Então, tipo, essa linha streetwear da Jordan, pelo menos na área aqui, eu não acho em nenhuma outra Nike, tá ligado? Como se fosse mais esses modelos especiais. Olha o casaco. Brabo. Isso aqui está irado também. A parte de cima é transparente. Não sei se dá para perceber. Aqui, ó. Meio translúcio. Aí tem a camisa do Paris Saint-Germain aqui. Animal também. Irada em quarto-aventosinho, pá. Outra aqui que eu não conhecia, mano. Só lado esquisito, véi. Nike Free Metcon. Olha lá. Isso aqui, mano. Os hiperzinhos, pá. É. Nada do tênis que a gente veio procurar até agora. Não sei se nada. Mas, olha essa bundinha, titio. Irado, mano. Tá frio. Olha isso, mano. Ah, brincadeira. Olha ali, que eu acabei de mostrar. Jura? É, você é muito doido, mano. Nossa, olha isso. Tu mostrou isso. 100 horas perdidas é muito doida. Tu mostrou isso aqui? Isso, eu não percebi que tinha isso. Olha que legal. Você prende o cadastro aqui, ó. E aqui tem um zíper, olha. Genial. Caraca, mano. Por 120 dólares. A Nike está sendo campeã das bundinhas aí, hein. Tem aquele que a gente mostrou ali atrás, lá. Só que todo preto. Muito mais legal. Par de baixo florescente, pá. Nossa, maneiro. Transparente aqui o meio. A Nike está em uma vibe bem translúcida, né? Bem transparente. Você mostrou esse tênis? Não. Que lindo. Não sei o que. Aquele mesmo Metcon, né? Olha, eu não queria falar não, mas essa escrita em cima, assim, pô, remete um pouco ao Farrell, né? Nossa, tem um Hermex 270 aqui, ó, mas é Gol LF270. Pega. Muito diferente o material, ó. É embarrachado. Nossa, é muito estranho o material, cara. É. Diferente, cara. Você sabe o que é isso aqui? Comenta aqui embaixo, porque eu não sei não, sinceramente. Eu acho que é de Flyknit, ó. Por baixo, por isso que é esse F, sei lá. Mas é um material muito estranho, olha o toque. Sim, olha esse. Exterta no diagnóstico. Conhece? Ah, sim. Isso aí é um tênis skate, né? Nossa, parece social. Parece sapatênis. Ah, que irada. É tipo um sapatinho, velho. É um sapato social, só que parece o tênis, o seu aluno do meu. Juster. Nossa, que irado isso aí. Que legal, né? Tem outro aqui, ó. É tipo um Hermex, ó. É. Um Hermex 1, só que de Flyknit também. Sim, ó. Maneiro, cara. Bem legal. Também tem um sapatênis. Esse Jordan aqui parece tênis de golfe. Parece até o Jordan 2, o estilo, assim. É. Mas olha esse bonitinho. É. Olha que maneiro. Parece uma pata. É. Parece uma bela pata. Parece até um monstro dos tênis de baixo, assim. Descobri, moleque. A gente estava na seleção de golfe. Então esse tênis jogar golfe, só que é um Hermex 1,70. Inovador. Por isso que a Nike é a líder, cara. As peças aqui, muito loucas, mano. Bermudinha, pá. Olha esse casaco. Com os números aqui, ó. Parece só aquela colab com a Alix. Mas assim, de todos os altitudes pra mim, o que mais bate é quando você amarrar o suéter no peito. Eu amarro assim, tá? Desculpa. Você pode, né? Imagina eu com suéter desse aqui amarrado no peitinho. Fica parecendo o Corton. Do Maluco no Pedaço. Olha essa colo, hein? Pegasus. Pegasus. Caramba. Maravilhoso. É tipo de trilha. Cara, essa calça tá, tipo... Surreal. Surreal de linda. É igual a bermuda lá de baixo. Nossa, irada, né? Só que essa parte aqui, depois do joelho, é toda translúcida, olha. Ah, só depois do joelho ali, pra não aparecer aqui as partes. É, sim. Nem a bunda. Entendi. Incrível, incrível. Olha esse casaco aqui, mesma vibe. Só aqui, transparente. Lindinho. Olha a frente. Frentaço. E é? Lindo. Tá lindo. Nossa, isso tá horrível, cara. Nossa, achei lindo. Que vestido horrível, parece uma camisola. Só tem um likezinho aqui, ó. É tipo roupa de sair, só que é inspirada por esporte, né? Isso. Lindo. R$65,00, os preços são assim, um pouco mais elevados, mas são tranquilos, tá ligado? Nada absurdo. Olha esse casaco aqui, irado. Lindo. Olha isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso é pra ir bater uma capoeira, bater uma macumba. Coisa mais linda. É igual a preta lá de baixo, isso aqui é branca. Irado, mas eu não consigo imaginar, tipo assim, se fosse masculino, eu não consigo imaginar um outfit de... Eu não gosto muito de casa branca, tem dificuldade. Nossa, cola bem linda. Maravilhosa. Dá pra usar de Travis aí. Isso aqui combina com a customização do tênis de hoje, cara. Não é, né? Combina muito, cara. Eu queria comprar uma bermuda, o problema é que o tênis é do meu tamanho. Essa bermuda vai ficar um pouco estranha. Não, não dá. Acho que não. Que isso, dá, dá, mas isso aí já é demais, né, papai? Que isso, eu não tô tão avançado assim. Sim. Tipo, essa leg combina também, mas não tem como eu usar, né? Nossa, é muito lindo. Muito lindo. É a vibe da coleção toda, é só uma espalhada rosa assim. As peças são muito bravas. Olha isso aqui. Acha o Sushi. O Sushi tá aqui, mano. Dentro do braço aqui, ó. Muito louco. Muito bravo. Realmente, o time de designers dessa, não sei se é dessa loja, dessa coleção da Nike aí. Dessa linha, dessa linha da Nike é muito bravo. Materiais absurdos. Assim, impressão. Mano, olha isso aqui, cara. Só a parada escrita que é translúcida. Olha lá, Nike Pro. Olha isso. Nossa, maravilhosa. Irado, né? Com as mangas translúcidas e tal. A gente tá saindo muito do assunto desse vídeo, hein? É, percebi. A verdade. Né? A gente tá gravando um vlog como se fosse um vlog normal. Mas olha só. A gente veio aqui achar o tênis. Vamos no último andar agora ver se a gente acha. Morra. Esse é o último andar. É o último andar? E não tem mais nada pra eles. Então a gente já achou. Parece que tem alguém lá fora ou é o manequim, será? Parece que tem alguém filmando, né? Eu acho que são pessoas. Não, não tá se mexendo. Deve ser monstro. Deve ser... Manequim. Manequim. Caraca, eu achei que tinha mais um andar pra cima. Então a gente fracassou nessa... Falhamos. Não tem tênis aqui. E aí? Vai ser feito o quê? Depois eu resolvo isso. A gente vai ter que comprar outro depois. Ou eu fico sem também, me dane-se. O importante é que a gente veio e mostrou. Ah! 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 Ah!